Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, e hoje a gente tem um assunto bombástico pra tratar aqui com vocês, mas antes da gente falar sobre o que tá acontecendo ali na RedeTV, a gente vai pedir que vocês deixem o like de vocês nesse vídeo, é muito fácil, é só apertar o joinha, se inscreva no nosso canal, apertar o botão vermelhinho aí embaixo, e acompanhar todos os nossos conteúdos, porque o que a gente tem pra falar hoje é muito tenso. É tenso, mas Paulo, eu acho que a galera gosta, tá? Porque a situação da RedeTV, gente, ela é caótica, tá? Acende a sirene aí, porque o negócio vai pegar fogo, né Paulo? Vamos falar sobre RedeTV? Bora. O que que tá acontecendo lá? Tenho números aqui pra comprovar pra vocês, viu? A situação não tá fácil na RedeTV, nesses últimos dias aí, a maioria dos programas, apesar das mudanças, né, na grade, contratação, demissão, toda semana tem alguma novidade, os números não saem do zero, literalmente, a gente nem tá exagerando, né? A gente não tá exagerando, gente, exatamente. Como o Paulo falou, a RedeTV, vamos por partes então, a RedeTV, ela fez algumas contratações, né, e uma delas foi a diretora executiva ali de criação da Endemol, tá? Vocês sabem o que é a Endemol? A Endemol, ela é a dona, por exemplo, do Big Brother Brasil, tá? E aqui no Brasil, claro, ela tem um escritório, e esse escritório era comandado por uma diretora. A RedeTV contratou essa diretora e falou, olha, vem trabalhar pra gente, pra você criar os programas aqui da casa e direcionar o que deve ser feito. Beleza, beleza. Foi contratado, o que que ela fez? Mudou encrenca, lembra? A Gretchen foi contratada, contratou Narcisa, tirou a Aline Prado do TV Fama, colocou, criou-se um novo programa nas manhãs, reformulou o João Kleber, colocou também a Claudete Troiano pra baixo, ou seja, fez uma reviravolta na RedeTV. Uma reviravolta, Paulo, que não deu em nada. Na verdade, acabou prejudicando ainda mais. Gente, a situação da RedeTV é caótica. Falando agora de números como o Paulo Vito acabou cantando a bola aqui, a situação da RedeTV, gente, é muito ruim. Porque, pra vocês terem ideia, a maior audiência da RedeTV hoje é a Sônia Abrão, né, Paulo? E a Sônia Abrão, ela não dá tanta audiência assim. Claro, a nível da RedeTV, ela dá muita audiência, que é um número muito bom. Então, fora a Sônia Abrão, gente, nenhum programa da casa mais da RedeTV tá dando tanta audiência. E nessa última sexta-feira, por exemplo, saiu um número que o Paulo Vito vai falar pra vocês agora, o número drástico de audiência, tá? Olha só o que o Paulo preparou. Vai, Paulo. Olha, gente, o número maior de audiência na quinta-feira, no dia 12, foi a Sônia Abrão e o Siqueira Júnior. Os dois tiveram 1,2 pontos de média no Ibope. Isso foi o máximo... Tem aqui essa foto, é isso aqui, né? É. Ó, gente, 1,2 alerta nacional. A Sônia Abrão até que ela foi um pouquinho melhor, 1,5. Mas a maioria desses pontos aí estão abaixo de zero. Pra você fazer um traço que é igual o religioso faz, a Claudete Troiano fez algumas vezes durante essa semana, é como se menos de 7 mil pessoas estivessem acompanhando o seu programa. Isso aqui na grande São Paulo, que é composta por muitas cidades, né? Sim. É muito pouco, porque a gente tem mais de 10 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, né? 12 milhões de pessoas, né? Moram só na capital aqui de São Paulo. Então você pega um número aí que a RedeTV tá registrando abaixo de 7 mil pessoas. Imagina só você numa cidade de 12 milhões de pessoas transmitindo, sendo assistida apenas por 7 mil pessoas. A nível de comparação, né? A nível de comparação... A Fátima Bernardes e a Ana Maria Braga tiveram 500 mil pessoas assistindo os programas das duas na Globo de manhã. Isso num número muito baixo, né? Que já era baixo pra Globo, né? Num número muito baixo pra Globo, gente. Ela aí, a nível de comparação, claro, a Globo é a líder de audiência, mas assim, são 500 mil televisores ligados na TV Globo. Então a diferença pra RedeTV, claro, é um abismo, né? Mas a gente tem aí o SBT, a Record, que não no horário aí, enquanto a RedeTV tá dando abaixo de zero, o SBT fica com 3, 4, 5 pontos, o mesmo pra TV Record. Claro, não é uma grande audiência, mas assim, é uma audiência que se sustenta um pouco mais, né? E paga, né? E paga o que é mais importante, paga o negócio aí. Mas, gente, a questão da RedeTV, Paulo, é justamente essa. São tiros no escuro que acabam dando errados, né? Esse novo programa aí na Matinal, ninguém tá assistindo ele. A Claudete Troiano, não sei porque tá no ar ainda. O programa do João Kleber tá no ar há 23 anos. Mentira, a RedeTV nem tem 23 anos. Acho que tem, né? Quantos anos? Não, tem 22. É de 2000, né? É de 2000, a RedeTV tem 22 anos. A RedeTV, por exemplo, o João Kleber tá desde o começo. A Luciana Gimenez substituiu a Adriana Galisteu no Super Pop. Tá lá, o programa da Luciana é muito bom. Mas assim, não dá audiência também. A RedeTV, ela vive um caos, gente, na audiência. O público fugiu e não quer mais voltar independente do que coloque lá, né? Mas isso, Paulo, agora crítica, tá, gente? Tudo isso que a gente tá falando, é importante dizer que são críticas pessoais, tá? Da gente referente à RedeTV. Eu acho que a RedeTV, ela paga um preço muito caro por conta dos próprios donos, tá? A gente vê aí o Marcelo de Carvalho e o Almilker. O Almilker nem tanto que não fala muito, mas o Marcelo de Carvalho, ele acaba entrando em algumas polêmicas que prejudicam a imagem da emissora, tá? Então, Paulo, a RedeTV, ela paga um preço caro, caríssimo realmente, por ser tanto tempo, por ter se mantido tanto tempo como uma emissora armadora, na verdade, né? Ela não acabou não se profissionalizando... Nossa, tá enrolado. Não acabou se profissionalizando a nível como as demais emissoras. O SBT, a Record, a Bandeirantes. A Bandeirantes, ela é um pouco menor, ela é um pouco menor, mas ela tem uma qualidade extrema. A RedeTV, a gente não vê uma qualidade... A gente não vê uma qualidade de imagem, a gente não vê uma qualidade de cenário, a gente não vê uma qualidade de áudio. Então, acho que a RedeTV, ela pecou-se aí no investimento, né? Até os links que eles fazem entre os programas de dentro da casa são meio que mal feitos, têm muitos problemas técnicos. Então, é exatamente isso. A Globo tem o padrão Globo de qualidade, mas a gente também poderia dizer que o SBT tem o seu padrão de qualidade, a Record tem o seu, mas a RedeTV realmente é bem difícil a gente perceber alguma coisa assim. A RedeTV peca demais. E algumas coisas administrativas, por exemplo, que a gente comentou muito no ano passado, foi o fato da RedeTV ter feito um contrato de sete anos com o apresentador lá do programa policial, que a gente não cita, sabe? E pagando um salário aí de 500 mil reais. Mas, meu filho, nem a Fátima Bernardes, que a Fátima Bernardes ganha 500 mil reais, sabe? E o seu programa dá zero. A Fátima ganha 5 milhões. Não, a Fátima, fixo, ela ganha 500 mil. Ah, sim. Mas, Merchana, ela ganha alguns milhões aí. É verdade. Mas eu digo assim, olha o nível da coisa. A Globo paga um salário fixo de 500 mil. Agora, a RedeTV querer pagar um salário de 500 mil? O que é isso, gente? É verdade, não compensa. Não compensa, o programa do cara não dá mais essa audiência toda. E tem toda hora uma polêmica diferente. Deveria ser um conteúdo mais sério. Deveria. E a gente tá aqui detonando a RedeTV, mas é com dor no coração, tá? Porque, cara, ela é uma emissora de televisão. Ela carrega, querendo ou não, a história da TV Manchete, que foi a única emissora a fazer a Globo tremer na base, tá, gente? A gente tem o SBT, tem a Record, mas, assim, nenhuma outra como a Manchete fez a Globo tremer na base como antigamente. Então, a RedeTV carrega isso no DNA dela. Mas, pelo jeito, Paulo, carregou também o DNA da falência, né? Porque a situação crítica do jeito que tá a RedeTV, não sei até onde vai isso, gente. Realmente. Dizem aí que ela pode fechar as portas a qualquer momento, tá? Mas a gente não sabe se essa história é realmente verdade, tá, gente? Então, é bom pontuar isso também. É isso, né, Paulo? Fica aqui a nossa crítica. Quero saber o seu comentário. Você gosta da RedeTV? Não gosta da RedeTV? O que você acha dos programas da casa? Eu tenho certeza que muita gente vai detonar aqui, mas faz parte, né? Acho que faz parte deles abrirem os seus olhos. É isso? É isso, hein? Antes da gente ir embora, já sabe, hein? dedo no like e também se inscreva no nosso canal, caso não sejam inscritos. Estamos aqui todos... Tem vídeo todo dia, gente. Domingo ao domingo tem vídeo nesse canal. Então, clica aí e também se inscreva no canal. A gente se vê numa próxima, né? A gente se encontra numa próxima. Até mais, gente. Um beijo. Tchau. Até mais. Tchau.